Saudações aí galera do canal GamerLiuGames, eu sou o Caio Nobre aqui do canal Meia Lua e vamos lá porque eu também estava bastante ansioso pra poder dar uma testada nesse jogo aqui que vem lançando personagem a rodo todas as semanas aí cara a gente fez uma cobertura aqui no canal também de alguns deles e tudo e bora lá mano, finalmente chegou o momento, vou bater no Liu como vocês estão acostumados, entendeu? Já não se esqueça de deixar o likezinho aqui também, se inscrever no canal e ativar o sininho aí tanto do Meia Lua quanto do canal GamerLiu né meu brother? Você tá pronto pra apanhar? Ah então vamos lá né, vou botar a prova aqui ó, deixa eu só botar na banca aqui de uma vez uma parada o seguinte, o Calil já jogou esse jogo, trouxendo as mil horas, eu tô começando agora, entendeu? Então já tô avisando, já Olha lá galera, começou o choro já O que começou o choro o que mano? Isso aqui é porque você já tá sabendo o negócio Eu joguei só com esse personagem aqui, o Berserker e também o Vanguard, só com esses mano E o meu Axel do jogo né? Não, de boa Galera, esses são os personagens que a gente tem disponível no momento, tá? Sim Eu vou escolher, eu vou pegar o Berserker primeiro Sim, beleza Cara, eu vou testar um aqui que eu não joguei ainda, que eu joguei só com esses dois Berserker e Vanguard, só com eles, entendeu? Beleza, bora Vamos lá, deixa eu pegar algum outro aqui, a gente vai aprendendo durante o vídeo mesmo Cara, é bom que o pessoal vai entendendo também junto com a gente a parada É isso aí Deixa eu pegar essa menina aqui, cara, eu gostei do gameplay dela quando ela foi apresentada Pega Um detalhe ou outro, eu vou, antes da gente começar de verdade o quebra-pau, pessoal Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o jogo, tá? Ele, por incrível que pareça, ele é muito mais simples do que eu imaginava Ele mais parece um gameplay de jogo de celular, pessoal Né, Caio? Sim A gente tem tipo que um botão pra especial, um botão pra ultra E vocês vão ver qual é que é a pegada É, uma coisa que eu tava percebendo, Calilzeira, é que pelo pouco que eu joguei, né? Você tem um botão de especial, pra você dar as magias e tudo mais Isso me lembrou muito, assim, um pouco, né, na verdade, o estilo de Dragon Ball FighterZ Porque ele tem muito isso Ele tem um botão pra poder e tem botões pra golpes fracos, médios e fortes, tipo isso, entendeu? Sim Por exemplo, pessoal, ó, se eu apertar o X, ó É um poder É um poder Se eu apertar X pra baixo, é outro poder Se eu apertar X pra cima, é outro poder X pra trás, X pra frente, entendeu? E cada um desses vai gastando aquela barrinha que tá carregando lá em cima, ó, tá vendo? Ó lá, ó Viram? Sim É muito simples Eu acho que tá ok Bora lá, Caio? Vamos brincar? Vambora Vamos pra pancadaria, que é o que importa aqui Caramba, Calil, no projete assim mesmo? Ai, ai É Caralho Ó, isso é pra quem não jogou nada, hein Caralho, mano Essa bichinha bate, essa menina Notável Caramba, como é que faz isso? É o L2, mano L2, L2 Ahn L2 pra frente, pra ver L2 pro lado Ué, aqui não tá indo não Ah, foi R2, na verdade R2, perdão, Caio Isso, isso mesmo Você quis me enganar Se você me sacanear, tô ligado Ah, foi, aham Mano, que da hora, mano Ó, e quando a gente apanha Na defesa principalmente Tem uma barrinha branca lá no HP Que vai voltando, ó Sim Nossa, mano Que da hora esse gameplay Na moral Ele é muito da hora É muito simples, né E... Nossa Caramba, véi Boa, boa, boa Boa Não, ele realmente é um gameplay muito simples, cara Rapidinho a gente pega Entendeu? Sim Cara, uma coisa que eu tava vendo ontem No... Eita No Maximilian Todd, tá ligado? Hã Eu tava vendo um negócio lá que ele falou, véi Eu fiquei meio, meio... Cara, eu caí Você caiu? Eu caí, sim Não acredito, véi Pois é Então, peraí Eu já vou esperar você voltar Pausei o vídeo aqui Galera, deu um BO aqui Já, já... Aquela coisa, né Beta O cara fica testando Estresse de... De rede E dá nisso mesmo Vamos lá de novo Sim, vamos lá Caramba, mano É foda Porque... Eu tava até comentando com o Kalil em off Porque, assim É um jogo da Arc System Works Que é uma empresa que sabe o que tá fazendo, né, mano Já lançou jogos aí como Dragon Ball FighterZ Guilty Gear e tudo assim E uma das falhas que a gente notou nessa beta É que não tem modo treino E não tem um modo invite a friend Que é muito mais fácil de você ficar procurando sala, sabe? Exatamente Ou criar uma sala com senha, tá ligado? Isso Um nome específico e tal Pra você procurar por esse nome ou código, sei lá Mas, enfim Mano, o que eu tava falando pra você aquela hora Na hora que cortou o vídeo É que eu tava vendo lá a live do Maximilian ontem E ele comentou o seguinte, mano Ele comentou que esse jogo pode ser Que venha gratuito, cara Cara, isso seria da hora demais, né, mano Eu não sei como é que é o jogo original, né Porque o Dungeon Fighters Ele é um jogo que já existe O Dungeon Fighters Online e tal Sim Eu não sei como é que são os modos Se o jogo é gratuito Como é que é o esquema Mas se for, pode ser bem possível, cara Não sei, entendeu? Entendeu, cara? Imagina que da hora Essa quantidade já de boneco e tal Inicial Manda lá O jogo gratuito pra todo mundo E vende os bonecos extra, ué Exatamente Pô, se os caras fizerem isso, mano Eles vão se dar muito bem Todo mundo vai estar jogando esse negócio, velho Não, isso aqui eu acho que tem um potencial Pra competitivo fudido, irmão Né? Pelo estilo de gameplay dos personagens que eu notei aqui, sabe? Sim Ah, ela faz isso no ar também Faz Au, au Nossa senhora Que surra Esse berserker, ele bate, viu, mano? É muito da hora Eu joguei com ele Foi Boa, boa Exhaustion E eu não tinha pensado nisso, cara Mas se esses caras metem esse jogo gratuito Caio do céu, mano Porque, teoricamente, o jogo, ele é Não sei porquê, mas ele é mais simples Do que tudo que eles já fizeram Nem o Granblue é tão simples assim o gameplay Dá a impressão que, tipo assim, não teve um trabalho violento Saca Sim Faz sentido ele vir gratuito Sei lá Nossa, até atrasa os golpes desse bicho, pega? Sim Pega Isso é foda Mano, ele manda tipo um Jetsuga Tencho do Ishigo, tá ligado? É O alcance dele é muito bom, mano Muito, muito bom Galera, já vai comentando aí o que vocês estão achando Olha a cara de demônio do bagulho, velho É muito louco Eu fiz um vídeo desse berserker quando ele lançou E eu até trouxe um pouco da lore dele, mano Ele tem um demônio dentro do corpo dele, cara O bicho Vamos escolher outro Vamos lá Deixa eu pegar Eu vou experimentar o Vanguard Vou pegar esse Brappler aqui, ó Vou experimentar esse Vanguard Esse Vanguard, não O Grappler aqui, ó Beleza Tem um cara, quando eu tava brincando no online aqui um pouco antes Que usa esse Grappler Ele tem uns parry muito louco, mano Que o cara vai bater Bate no parry dele e ele faz um agarrão Ah, deve ser com um X então, mano Caraca, eu vou tentar aqui Ó, barato é louco, velho Barato é louco E os bonecos são bonitos, né, cara? Prefeito demais, mano A arte desse jogo é sensacional, né, cara? Sensacional Ele me lembra tanto o Granblue, velho Tanto Nossa Olha isso, velho Olha que da hora, velho Ah, a gente até falou junto Watch out Mano, eu gostei desse personagem, velho O design dele, esse estilo, manja Sim, sim Nossa, eu acho muito da hora Nossa senhora, o que é isso? Boa Agarrão Isso aqui Tem isso aqui Ah, agora meu personagem ficou exausto Tadinho Ô, louco Fiz besteira Fiz besteira Fiz besteira Tá vendo? É um personagem de perto, né? Isso É, o meu ele já manda aquele alcance longe Aí é o seguinte, Caio Espera um pouquinho Não gasta Tá vendo lá em cima que a sua vida tá abaixo de 30%? Aham, sim Aperta o L2 Aí é o Ultra Ah, é tipo um Feral Blow, então, hein? Do Mortal? É isso aí É isso aí Ah, entendi, rapaz Que da hora Agora eu consigo lançar o meu Entendi Ô, que da hora, mano Da hora pra caramba Mano, olha que coisa linda, velho Nossa, a animação disso acontecendo é muito foda, mano É muito foda, né? Muito foda, muito foda Que legal, mano Então é uma mecânica de comeback, então Sim Tipo isso Basicamente isso Nossa senhora Eu pulei na lança O problema desse cara é o alcance, velho Sim Nossa Caraca Esse aí foi parte do golpe Ou é agarrão que você dá? É agarrão, parece no meio do combo mesmo, viu, mano? Tá, ó Nossa, esse... Eu tô usando muito esse R2 pra poder ver aqui Mas a distância dele não é tão grande e ele acaba saindo na frente do personagem, mano? Tem que saber usar esse trem direito no horário certo Sabe uma personagem que é muito OP? É uma que também tem um bastãozão igual esse cara aqui Hum, não sei Hum, não sei Acho que eu sei o que é Volta pra sala Vamos lá Return room Beleza, vamos de novo Beleza Ready? É, essa mina... Essa aí, ó Ah, inquisidora Sim, nice Eu não joguei com ela ainda não Deixa eu ir com os caras aqui, ó Beleza, eu vou experimentar esse aqui Eu enfrentei um cara usando esse Crusader aqui, mano O bicho é chato, irmão É mesmo? É Nossa, o bicho é muito nojento Você tá louco Ele faz uns escudão atrás de você E não te deixa ir pra trás mais, entendeu? Hum... Você vai ver Ah, tipo o coisa... Como é que aquele carecão lá do mortal? O... Da areia? Ah, sim, o Garrus, sim É a mesma coisa, né? Ele faz uns cremas assim, não faz? É, ele faz... Ele faz umas muretas E não deixa você andar pra trás Um negócio assim Quer ver, ó Deve ser com um botão aqui do negócio Aí, ó Caraca O maluco que faz isso também é no Street Fighter Ah, no Street? É, aquele maluco com um pino na testa Eu esqueço o nome dele Não, e o cara ainda tem um Project No One Você viu ali, né? Sim Ó, tem um escudo que eu acabei de levantar pra ele, ó Eu tô vendo, mano Sacanagem isso aí, não pode Não pode, não Nossa Senhora Caraca Que que é isso aí? Não sei nem hora que eu entro pra bater, ué Pô, lembra que eu tinha falado pra você? Falei, mano Esse boneco aqui vai ser meu main E ele é bom, cara Nossa, da hora, hein? Caraca, ele é bom Nossa, Caio Tomara que não demore pra sair esse jogo, velho Que gostoso, cara Eu vi, hein? Eu vi de novo, hein? Pera aí O problema é que eu fico tentando aprender Mano, esse jogo falta muito modo treino Na moral, velho Falta, mano Ô, louco Mano, ele tem uma... Ele dá uma espadada e depois ele atira lá, ó Ah, é verdade Ah, não sei fazer como com esse filho da puta, esse personagem Puta, agarrou Peguei Ah, tomei Não Tomei Boa, mano Boa Consegui defender bem na hora, velho Nossa, velho Jurava que tinha pego, cara Cara, olha esse especial, irmão Pô, esse cara é o quê? Ele é tipo um cristão, né? É Lembra o cruzado do Diablo? Ah, verdade É tipo esse estilo É um cara santo É um cara santo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Isso, esse negócio é da hora Isso aí que ele faz, mano Né? Esse lance da parede, mano É Ó, mano, já era E tira uma vida do caramba, velho Olha isso Olha isso Esse personagem, meu filho Eu tô falando que ele é cretino, velho Muito bom Dá retry, dá retry Que eu gostei do meu boneco também Eu acho que esse personagem que eu tô Ele não é um personagem de ficar fazendo muito combo Ele é um personagem mais de usar essas magias dele Essas paradas assim Retry, retry, cara Aí Pode crer, mano Deixa aparecer a apresentação dos caras Boa, boa Vamo lá Pra galera poder ver Cara, eles tão fazendo muito jogo de luta rápido, né, velho Meu, como é que pode, cara? É um jogo atrás do outro Dark System, velho Não, e esse pegou a gente muito de surpresa, velho Esse jogo aqui Eu não esperava Não esperava Não, ninguém Porque Guilty Gear é 2021, mano Então Saca? Por isso que não faz sentido ser algo grandioso, na minha opinião, entendeu? Sim Eu acho que os caras vão meter essa mesmo de algo bem mais simples Saca? Caraca, que louco isso Você soltou tipo um negócio do céu, é isso? É um raiozão, olha lá Uma lança Uma track ele usa, manja Animal, mano Ele usa no ar Olha isso, mano Pegou Pegou Olha isso, pirado É muito bonito, velho Mano, esse golpe aí que você tá dando, velho É muito brabo Do ar? Do ar Então, eu não tô sabendo fazer Ele ainda tem uma bola de energia que ele manda Eu não sei fazer Quer tentar? O cara que jogou contra mim Ele ficou mandando essa bola de energia Nenhum tempão, mano Tenta aí, tenta aí, tenta aí Aí, ó Ah, mano Essa aí Pra frente e bolinha Pra frente e bolinha Só pra frente e bolinha Ó, então Pra frente e bolinha Sério Ó, acabei de cair de novo, mano Caiu Caiu aqui Não tem problema A pausa do vídeo serve pra isso Exatamente É, eu vou voltar com ele, tá, Caio? Com o Haytan Beleza, beleza Vamos lá Show Eu tava com um cruzado aqui, doidão Vamos lá Nossa, velho É muito da hora as artes desses personagens Sim E o pior é que eu não conhecia o jogo Dungeon Fighter Online Sendo bem sincero, assim Eu fui conhecer Quando a Arc System anunciou esse jogo Aí eu falei Pô, que da hora Eu não sei o que existia Eu dou uma fuçada e tal É Aí eu fui dar uma olhadinha no jogo Como é que ele é A lore e tudo mais, entendeu? The connection with your opponent was lost Mas pelo menos eu tô na sua sala Vamos lá Vamos lá Vamos de novo Galera, é isso mesmo Relaxa É até assim, pô É assim mesmo É até assim Agora os caras com certeza vão recebendo aí o feedback do pessoal, né? Sim E vai mudando, cara Vai melhorando E pior que eu vi no Twitter, mano Nas redes sociais, assim O pessoal comentando que o jogo, ele realmente Ele tava dando muito problema nesse sentido De conexão Muita gente não tava achando a galera Ou quando achava, caía É foda, velho É foda Ontem foi tão ruim que, tipo Ontem que começou, tá, pessoal? E aí ontem Durante uma hora Ninguém conseguia encontrar ninguém Aí eles lançaram uma versão rápida pra você Ah lá, mano Acho que pegou mesmo em Caio É Aqui tá foda, velho Vamos tentar só mais uma vez Vamos tentar mais uma vez Vamos lá E aí eles lançaram uma versão de... Pra você jogar rapidinho contra a CPU, tá ligado? Sim Só pra galera não ficar sem jogar Só que escolhi a random O seu boneco e o seu oponente Pode ser que depois, um pouco mais pra frente aí Eles lancem uma nova beta Um pouco mais robusta E sem esses problemas Pode ser, entendeu? Com algumas opções a mais também, né? Aí, ó Tá dando de novo um problema de conexão Bom Quer ver? Vamos sair aqui rapidinho Leave the participation Vamos tentar um outro arcade Só pra poder fechar Bora, bora Só pra ver se De repente a gente acessando por outro aqui Dá bom Vamos Ó, eu sou tão supersticioso Que eu vou escolher até outro boneco Vamos lá Vamos ver se agora vai dar bom Vamos lá, joguinho Não decepciona não O jogo tá tão da hora Pra acontecer esse tipo de coisa É uma pena muito grande, velho É, que a gente não consegue aproveitar O máximo que o jogo tem a oferecer Por conta disso, né, velho? É isso mesmo Isso que é o complicado Vamos ver Ó, de novo Deu mesmo? A conexão com o seu oponente Foi perdida Aqui pra mim Ah lá, isso mesmo, ó Olha que bizarro Sim A luta começou Chegou a aparecer o fight Isso Aqui no meu Começou a introzinha Dos personagens e tal Mas aí, tipo Já deu o alerta Galera, vamos fazer a última tentativa A gente vai criar uma nova sala A gente vai pausar o vídeo Vocês não tão tendo Nenhum problema com enrolação, tá? E a gente já volta Rapidão Beleza, vamos lá Galera, criamos outra sala Vamos ver qual é que é Sim, vamos lá Vamos tentar aqui Se não der agora Pelo menos a gente já encerra Fizemos algumas lutas E já era É, deu pra gente poder explicar bem O conceito do jogo Como ele é e tudo, né? Vou aproveitar aqui Já vou até pegar um outro personagem Pra gente ver Pega o Zoner lá O Zonerzinho? Sério mesmo? Você quer que eu faça você passar raiva? Sério mesmo? Aham, vai Esse é o Axel do jogo, galera Não tem o Axel lá O Zonerzinho safado Do Guilty Gear? Então, esse cara é o Zonerzinho Do DNF Duel É inacreditável Quanto ele é chato, velho Nossa, ele é Nossa Ele é muito chato Eu acho que Assim, eu ouso dizer Que ele é mais chato que o Axel Na moral Na moral Na moral Aí, ó Agora deu bom Aí, boa Deixa aparecer as apresentações Mano, essa personagem inquisidora Ela é muito foda, velho Eu não vou nem ter chance De testar os golpes, mano Que se ser o boneco aí Não dá tempo de respirar Não, não Pode brincar um pouquinho com ela aí Pra você entender e tal Depois a gente vai Eu só sei atirar a distância com ele Eu também não aprendi nada Assim Tá, peraí A única coisa que eu sei é isso aqui, ó Tipo, de atirar O negócio de atirar Nossa senhora Tá Peraí, deixa ela carregar aqui Beleza Deixa eu testar os meus aqui também Que eu não tinha visto Ah, tá Olha o Dante É, mano Olha que louco Nossa senhora Foi mal Ela vai pra frente Caralho Cara, eu acho que De boa Vambora 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 lá então Ó, por que a gente tá falando que ele é zonezinho, galera? Ó Ó Ó Ó Ó o joguinho do cara, ó Ó Que saco Ninguém chega perto Olha isso Ninguém chega perto, velho Ó Olha isso O alcance O alcance disso é absurdo, Caio Nossa, mano Olha isso, ó Ó É absurdo Cara Chega a ser desonesto, saca? Eu acho que esse boneco aí vai dar muito trabalho, mano Na moral Olha isso Você pode ficar só Nossa, apertei sem querer, mano E você viu o HP que arrancou? O especial dele? Sim Nossa, essa personagem, ela tem uma strap muito louca, velho Olha Boa, boa, boa Cara, quem souber jogar com essa personagem que você tá Meu amigo Vai dar cansaço também Vai Olha isso aí, ó Ó, ó Busca lá no fim da tela, irmão É, cara É esse personagem que vai dar trabalho Olha isso É muito roubado Caralho, que da hora, velho Combaço, irmão Foi mesmo Olha Olha isso Olha Olha isso Caraca, velho Ó Cara, eu tô Eu fiquei preso Sim Fica mesmo Olha isso, Caio Sem chance, mano Sem chance Cara, olha essas traps da menina, mano Que da hora É muita apelação, mano Olha lá E o bagulho bateu Olha lá, velho Olha a sua vida Como que não morreu Tá no pixel Tomei Tomei No Passou direto, meu irmão Caralho Fica nunca mais, velho Que da hora Mano, esse especial dela é foda, velho Muito bom Muito bom Esse especial dela é louco demais Mano, ele é Pode falar, desculpa Você viu que aparece uns perks Embaixo ali do HP do personagem Quando a gente vai fazendo essa parada Eu não sei o que é aquilo Apareceu no seu ali Tinha três Que isso, mano? O que as caras fez? Ah, meia lua pra trás E o botão de bater Ele faz isso, velho Boa É quase Quase todos Tem alguma coisa de meia lua Pelo que eu tô entendendo Viu, mano Ué, que da hora, mano Isso é muito legal E o seu especial com o botão de... Nada Meia lua pra frente, mano Meia lua pra frente e soco Perdão É meia lua pra frente e soco? Não, desculpa É... Pra... Eu acho que é pra frente e X, mano É... Caralho Tomei Não Boa, Caio Boa O bagulho meio que não tem fim, mano Muito bom Nossa, da hora Que jogo... Nossa, que delícia de jogo Gostoso, né, cara? Esse jogo é muito bom, mano Vai se ferrar, cara Não, vambora Vambora, vambora Quer dar um retry aí de novo Ou vai trocar? Nossa senhora Vamos lá Vamos dar um retryzão aqui Beleza, beleza Ó, estamos aqui com 25 minutos de vídeo, hein, povo Bora, bora Ê, beleza Ah, Caio, não Brincadeira, véi Tenta de novo Vai lá Nossa, eu fui desconectado da sala Foi Então, caiu tudo, mano Caiu tudo É porque a sala era minha, né, na verdade Sim, sim Aí a sala caiu, já era É Bom, galera Então, vamos ficando por aqui Eu acho que já deu pra... Não, é, tá bom, é Entender qual é que é a do jogo Muito obrigado por terem acompanhado até aqui E a gente vai jogando, vai brincando Eu não sei Provavelmente eu abra mais alguma live, alguma coisa Não sei, pra brincar com o game, testar Vamos ver qual é que é Talvez a gente abra uma sala pra todos vocês jogarem junto Não sei Vamos ver, tá É, Caio, obrigado mais uma vez pela participação Sempre é massa jogar jogo de luta com você, velho Na moral, obrigado Galera do Meia Lua, um salve Beijo pra vocês, meus lindos Vamos ficando por aqui Qual as considerações, Caio? Cara, gostei demais desse jogo de luta Calhuzera, é sempre uma honra estar aqui com vocês, meus amigos Tô até empolgado, mano, com o negócio Jogando, experimentando esses jogos de lutas novos, assim, que a galera tem lançado Tô muito empolgado pra versão final desse daqui Galera do GamerLiuGames, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez A recepção é sempre muito calorosa, principalmente aí nas lives E bora lá, mano, que a gente vai jogar mais coisa aí Tem beta do KOF rolando Deve ser que rola um videozinho também, hein, rapaz Pra dizer pra vocês no canal E é isso, meu povo Galera, muito obrigado aí, pessoal do Meia Lua Não se esqueça de deixar o likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho aí Tanto aqui e no canal do Calil também Tamo junto, um beijo pra todos vocês Até mais, é? Vamos! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma